. 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 É o contexto do Grupo Orca, pela cidade de Cabreúva, interior de São Paulo. Essa cidade fica próxima a Jundiaí e Campinas. É o 29º contexto do grupamento, ok? Vamos adiante, ok? Mais alguém para participar? Já passou diversas estações dos estados do Brasil, inclusive da Europa. Passou por aqui Portugal e Espanha também. Eles estão utilizando uma antena Sírio Game Master. Com certeza um linear para tocar também, é claro, né? Só não sei precisar de quantos kilowatts é o linear. Ok, tá bom, meu amigo, pela participação. Mais alguém para participar do 29º contexto? É o Grupo Orca, por segunda, Cabreúva. Participe você também, ok? Desse contexto. Mais alguém para participar? É o 29º contexto do Grupo Orca, por Cabreúva. Vamos já ver, boa tarde. Quem está por aí? Boa tarde, tem copia ali, Ed. Pela cidade de Osasco. Ok, Ed, já foi anotado, Ed, por Osasco, né, Ed? Não, ok, QSL. Bom, boa tarde, forte abraço. Eu achei que haveria participação nas duas frequências aí, QSL. Ok, Ed. Tá aí, Ed. TKF, por perguntar aí, tá bom? É muito boa a pergunta do mesmo. O pessoal que adiantou no AM, né, na mesma participação, tá bom, Ed? TKF aí, tá bom, meu amigo? Amigo aí do Grupo Alfa Brasil, né, Ed? Vê se QSL. Positivo. Legal. Não, não, é bom te abrir aí, agradecer a informação, tá bom? E aproveito pra deixar aí a... Começa pela boa tarde a todos os colegas e na frequência. Uma boa tarde, TKF, pela informação. É, Ed, Vila, Guaralhava, Clus 2, Quebec, 5224. Ok, Ed. TKF aí, tá bom, pela informação, por aqui, Orlando, tá bom? Ed, Orlando, 22, Quebec, 2830. Tá bom, montando aí, transmite pela cidade de Cabreúva. É o 29º Conteste, pela cidade de Cabreúva. Cabreúva, mais alguém pra participar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ok, o Carjeiro Pesado, repita por gentileza o nome. Ano? Tá bom, doutor. Ok. E aí, André, pelo Robarão, tá aí, amigo? Aí, ó, fica esse pela... 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 da frequência aí, seu número de participação vai ser do 106, confirma, cargueiro? Ok, a gente que agradece por aqui, tá bom, meu amigo? E bom, bom, grego por aí, bom serviço por aí, cargueiro. Mais alguém para participar, o... é o Vídeo Solano Contente, é o Grupo Arca, por segunda cabriuba. Ok, tá aí, vou falar o nome de novo, tá bom? Eu vou repetir aqui, tá bom, o número do WhatsApp, tá? O número do WhatsApp vai sendo 011, São Paulo, né? É o 994435684, tá bom? Tem aqui a correspondência, se alguém se perfeir, a correspondência do Grupo Orca é Rua Paraíba, número 765, é o distrito do Jacaré. A cidade vai ser o Cabriúva, São Paulo, CEP, 13-3-18-00. E o slogan é, na pandemia, o PX foi a nossa alegria. Muito bem, na pandemia, o PX foi a nossa alegria, muito bom. Tá bom, mais alguém para participar, é o 29 Contec, do Grupo Orca, Porto Segunda, Cabriúva. Ok, só um minutinho, aí o pessoal que tá chegando por aí, eu tô falando aí, o pessoal não tô conseguindo anotar por aqui, mas, é, mais alguém aí, oportunidade, 099 Contec. É, é o Valério, PX2, Canadá, 7306, pelo Jacaré, copia, colega. Ok, o amigo é com o Jacaré, é, Jacaré, é isso mesmo, é Cabriúva. Qualquer idade é o 29 Contec, do Grupo Orca, Porto Segunda, Cabriúva. Aqui vos fala, Orlando, tá bom, 40, do Grupamento Orca. Alguém mais para ser anotado, boa tarde. É, Jacaré, São Paulo, copia, colega, Jacaré. Ok, o amigo, por Jacaré, São Paulo, copia sim, tá bom. Ok, é riado mesmo, por gentileza? Ok, positivo, boa tarde, é, Valério, ok, Valério, PX2, Canadá, 7306, já, câmbio. Ok, Valério, por Jacaré, é, São Paulo, copia sim, tá bom, é, 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 confirmando aí o numeral de participação, é o 107, confirma? Ah, numeral 107, numeral 107, confirmada. Ok, eu ligo por Jacaré, copia sim, como é que é o nome? Ok, dobras, dobras, tá aí, copia sim, tá bom, dobras? Dobras, por Jacaré, o numeral de participação é o 108, ok, dobras? Ok, dobras, fica esse aí, tá bom, meu amigo? Fica esse aí, pela participação. Mais alguém, é o 29º Context, do Grupo Orca, por segunda, cabriúva, vamos abrir? Cabriúva é uma cidade, mosca branca, ok, aqui pra São Paulo, capital, onde eu me encontro. Portanto, eles estão com uma ótima antena, mais um linear, e é possível o contato. E muitas estações aqui de São Paulo, interior de São Paulo, fazem contato. E muitas dessas cidades também, é mosca branca pra mim aqui, ok? Fábio, 9928, Fábio, São Paulo, capital. Ok, Fábio, Fábio, por São Paulo, é, Fábio. Ok, positivo, 2hotel, 9928, Fábio, São Paulo, capital. Ok, Fábio, tá aí, anotado aqui, tá, Fábio? Anota seu número aí, o numeral de participação, vai sendo o 109, ok, Fábio, confirma? Ok, 109, confirma, TKS 73. Ok, Fábio, TKS 73 pra aqui também, tá bom, Tubarão?